Eu gosto de momentos decisivos e esse momento que eu tô vivendo na minha carreira é decisivo. Com todas as mudanças de parceria, eu virei o time 6 do Brasil, para duas vacas. Não vai ser fácil, não tá sendo fácil. O estresse físico é muito grande, o estresse emocional é muito grande. Se você não aguenta pressão, se você não aguenta torneios grandes, se você não aguenta o peso de um país nas suas costas, você não tem que estar entre os melhores. Eu me juntei tem dois meses, me juntei pra 10 etapas, já se passaram 4. E realmente, é um trabalho contra o tempo. Quando você separa uma dupla, você tem mil pontos, 500 de cada um. Só que assim, você tem que encontrar um outro parceiro que tenha pontos pra te deixar no ranking. Eu tinha mil pontos, eu caí pra 600, meu parceiro tinha 100 pontos. Então eu tive que fazer cada etapa recuperando e tentando galgar, olhando pra frente. Humildade de aceitar que você vai ter que recomeçar, humildade de saber que vai ser tudo de novo. O peso de você ser o Alisson, dos títulos que você tem, humildade de encarar isso tudo e ter um objetivo e olhar pra frente. Cada medalha dessa me fez ser um atleta melhor, amadurecer como ser humano, a enxergar o esporte de outra maneira. Eu enxergava o esporte só assim, jogar, 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 treinar, treinar, treinar. Aqui pra essa eu fiz tudo isso mais um pouco, mas eu tinha uma vida após isso. Consegui entender que eu poderia ter uma vida, eu poderia ser um ser humano melhor e conseguir conquistar isso dentro de casa. O desgaste é muito grande pra quem joga o circuito mundial, são três meses de vindas e vindas. Então assim, você nunca tá se alimentando bem, você psicologicamente começa a ficar mais estressado, porque você perde o voo, sua mala extravia, você tá cansado, sua roupa tá suja. Cara, são várias variáveis que você começa a ficar chateado. As pessoas me perguntam principalmente, o que que faz você ainda estar aí? Eu não sou um cara que pretendo bater recorde de ninguém. Eu não sou um cara que olho pro lado pra falar assim, eu vou ser melhor que esse atleta. Eu sou um cara obstinado nos meus objetivos. Eu gosto de sentir essa dor na cabeça do estômago, sentir essa pressão, eu trabalho pra isso. Eu não chego como favorito, mas eu chego como nome de peso. O momento agora não é meu, mas eu quero muito mais do que eles. O que me conforta e o que me dá tranquilidade é que eu treinei praquilo já. Eu já estudei pra prova. Então assim, eu sei como chegar lá, já cheguei em três finais e ganhei duas vezes. Eu quero muito chegar lá e não tem nada que vai me parar isso.